A APTK Spirits é uma empresa paulistana e pioneira na produção de coquetéis engarrafados e bebidas alcoólicas. Você já imaginou tomar aquele coquetel preferido no conforto do seu lar, mas com a mesma qualidade daquele que é feito pelo barman? Há três anos a APTK tornou isso possível. A nossa preocupação desde o começo foi a qualidade. Como se pudesse ir em um restaurante maravilhoso e chegar na sua casa e tomar aquele mesmo drink, aquela mesma maravilha que você tomava no lugar na sua casa. E foi daí que nasce o conceito todo da APTK Spirits. Como você toma o melhor Negroni, como você toma o melhor Fitzgerald, o melhor cosmopolita na sua casa que você não sinta. Antes de inovar engarrafando coquetéis conhecidos, a APTK surgiu e ficou conhecida por fabricar o gelo translúcido. Tem drinks e bebidas que tem que ser tomada com baixa diluição. Para evitar que ela fique aguada, aí apenas gelada nasce o conceito do gelo translúcido. Hoje a gente é o maior produtor e o único praticamente no Brasil do gelo translúcido. E o gelo translúcido é aquele gelo grande, pode ter um formato de esfera, pode ter um formato de diamante. Para encantar os clientes com mais de 20 itens de engarrafados e 13 de gelo translúcido, Luiz conta que a empresa investe na qualidade de fabricação e na matéria-prima. O Brasil nunca foi um bom produtor de vermutes e a gente conseguiu no esforço de 4 meses de produzir um vermute único com uva 100% nacional. Então essa é a grande sacada de todos os produtos que são feitos aqui. O Luiz também conta que além dos rótulos encontrados nas lojas, é possível desenvolver projetos personalizados de acordo com a necessidade de uma empresa ou pessoa. A gente está lançando, lançou a caipirinha do Pirajapo, a primeira caipirinha hoje engarrafada do Brasil. Essa é a possibilidade de se criar algo único com a sua cara, do seu jeito, seja na sua garrafa, seja no seu rótulo, seja na sua receita. Isso é absolutamente único na coquetelaria brasileira. O sucesso do modelo criado pelo Luiz despertou o interesse de outros empresários, que pretendem, através do modelo de franquia, levar a marca para outras cidades e estados. Um time de Curitiba, altamente capacitado, falou que gostaríamos de levar para Curitiba. Nós acabamos de assinar o contrato e aí foi o momento que a gente decidiu que acelerar o processo de franquia seria muito importante para a marca. Desde que a gente não perca essa atmosfera de carinho, a gente não quer deixar nunca de ter esse carinho, esse olho no olho, esse jeito a PTK Spirit de tratar as pessoas.